o nível baixo fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo aí de rainbow 6 fazia tempo que eu não trazia estou jogando com os inscritos quem que está disponível com a gente por favor manda um salve aí quem que está aí junto ao ver acho que é só sei que tá falando não jamaica o pão é o paulo aqui também galera falta multado deixa eu deixar deixa desmutar ele só para ele falar fala aí paulo só para ele falar fala aí paulo salve é porque é o seguinte ó estão vendo que da receita estão vendo que dá retorno então vou deixar ele mutado mas ele tá aí junto com a gente não apoia e mano vamos ver o que a consegue fazer tamo um grupinho até da hora o pedro jamaica aí o noob né o capitão noob cara vai faz tempinho que eu não jogo isso aqui cara e o outro time é bom como é que é e aí e nem dá para me ver não e hoje a marca você já jogou com a gente não já e não não e não e é necessário encontrar o refém tem um pessoalzinho que tinha jogado com a gente um tempo atrás aí e vamos de hot wheels galera aqui no hot wheels pessoal tá lá em cima com certeza e não é lá em cima não não é o refém foi localizado e olha a cozinha cozinha parte de baixo deixa eu subir geral aqui então quer dizer vamos lá 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 Nossa olha o barulho dos passos cara, dá para ouvir de longe Mato em outro? Já morri, tem EG lá, cuidado na janela Só na parte de baixo, 2 e 2 2 e 2 2 e 2 Boa pai Pedro O refém está lá na frente Pesta 1 aliado Só ou sei parceiro Fugiu o passo fudido hein gente Cuidado Caraca velho, está tensa, não gosto de ficar responsabilidade por mim Ele está descendo escadaria, eu ouvi os passos dele Também Tô entrando Olha o C4 ali ó, cuidando É eu vi lá Será que ele vai vir pelas costas? As costas, nossa As costas A hora que eu peguei Que eu escutei o barulho Mas, vamos ver, vamos ver Ah lá, liguei pelo refém, se eu tivesse continuado mirando pelo refém Eu tinha pego ele Mas, vamos lá Vamos lá, agora nós vamos defender Vai pegar o que gente? Ah, eu vou falar para você, eu não tenho muito liberado aqui Eu vou de Valkyrie Não manjo muito, mas estou aí Mandar câmera GG Vem Vamos lá galera Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa O bagulho é louco, o processo é lento Eu não estou fazendo nada Nada Você está fazendo Está calmo Proteja o refém, fortifique a sala Ah, refém Pode ficar cegado aí, não vai fazer nada com você não Vai fortalecer aí 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 Pega a cavia rapidão Pega a cavia rapidão Pega a câmera aqui, mano Pra fora a câmera é o... Marquei É o... 10 segundos e contando Pega aqui ó 5 e contando Os inimigos estão vendo o refém Beleza Acho que não consigo Beleza Vou voltar para mim aqui Já pode parar de desculpa com as granadas Censor cardíaco ativado Pegue Paulo Ele viu Pega aqui Ok, quem que caiu? O Paulo Tenta dar join Vai fortalecer 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 Os caras aí Tá, tá Quietos Olha lá Explodiram algum lugar Aonde foi? Aonde foi? Não achei também não Tô procurando Eu tô de caveira E não dá pra ouvir o passo Tá 4 e 4 Boa 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 Parte de baixo aí Tá Aqui ó Parte de cima Onde eu morri Aqui tem dois Dois Um atrás do outro Droga O inimigo tá fazendo Resta um inimigo Ação Caralho Ele matou todo mundo Quem matou? Você? O atirador Caramba Que isso Fez a limpa É Agora vai no ataque E o Paulo Como é que ele tá? Tá suave? Caiu do grupo Ele caiu do grupo Ele caiu do grupo Aqui Tá ma wele Ela caiu Eu vou de Atch Não sei se é Eu vou de capitão aqui Vou continuar no capitão galera Fizinho Eu tô aqui no esquema Aqui Qualquer coisa Dá um toque pra ele Chame ele no grupo De novo Ele vai dar Pra ele entrar não Eu quero só entrar no lugar dele Vamos lá Precisamos resgatar o refém Acho que eles vão estar no mesmo lugar Quando eles ganham, eles não podem ir no mesmo lugar Parece que na rank de S, é tudo em cima O pessoal sempre fala da casual, mas eu, o rank de qualquer coisa, só arranjo Tanto faz Deixa eu ver aqui Faltam 10 segundos Não tô achando nada não É, eu não achei nada não As pessoas que quer que não tome I troça todos os genuinos Isso é um pouco Não tem mais 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 Ó, tem neguinho aqui, as costas. Refém obtido, abandonar local. Nossa, morri da onde, meu Deus? Protegiro o refém. Ah, tô me doando, mano. Tomei tiro pelas costas. Hora que eu mirei no cara, o cara veio e matou. Jogar sem mira é mó foda, né? Não, tô sem mira, cara. Não tem mira pra... O camarada ia dar uma esquivada da hora ali, mano. Você tem algum controle ali assim pra jogar? Controle scuff, elite? Não, eu sou mais... Meu controle é o basicão mesmo. Tem um pessoalzinho que tem, né, mano? Tem um pessoalzinho que tem. Meu irmão mesmo, ele tem. É precário, né, velho? O elite? Ele tem, ele comprou. 700 reais, velho. Até foda de conta, né? Ah, isso aí é só pra galerinha que ganha uma grana violenta. Que nem eu que não ganho bosta nenhuma. Não sei, velho. Só fico no céu. Não tem canal? Hã? Não tem canal? Vermolho, ele tinha, né? Ele disparou. Eu te vi que ia falar. Vou colocar uma câmera bem aqui, ó. Câmera ativada e apostas. Câmera ativada e apostas. Iverno, você viu? Restam três segundos. Cinco em contato. Não me entendo a parede! Comunicado. Comunicado. O Paulo, tipo, para dentro da área, tem que dar ele aqui, mas tem que dar um dedo já, ó. É, eu tanto convidado pelo menos pro grupo. Recarregado! Lançando frases! Vou botar meu arame aqui né, desluta porra Eu acho que tá bom Tentei rolando o arame farpato Ah, vou ficar só aqui na espreita em Não Ainda tenho bala aqui ó, na parede Preparar pra detonar Cuidado então velho As costas, as costas Aí ó, aqui ó, aqui ó Ah mano, o cara conseguiu... Eu não vi o cara, acredita? Aham O cara tava de mira também por isso Ah lá Tem rapel ali velho Ah, o cara tava de rapel de mira Não tem jeito Não vi É o Jacal Resta um inimigo Boa Ele destruiu outra câmera, o filho da mãe O metralho, o Pedro perguntou se você vai jogar essa Oi? O Pedro perguntou, o Paulo perguntou se você vai jogar só essa Vamos jogar mais uma Mais uma moço Pra ficar calmo Caramba velho Ó velho, a câmera ficou boa mano Marquei, marquei time E a câmera... Marquei, marquei time Marcou, marcou Vai lá Ó, ó o passo dele Evita esse passo Caraca velho, eu tô tenso aqui Preciso colocar uma mira urgente na minha arma Pelo menos uma mira Lá em cima time Lá em cima time Não era feito, quer dizer Ainda resta um agente aliado... Nossa... Bota a cara não, Pedro Boa Minha missão aliada bem sucedida Tô louco, deu um t-bag ainda O cara entrou vabando, cara Esse game é vitória, cara